Bem-vindo ao show do Mau e do Murad, um papo de carro embalado para a viagem. Esse é o Tom Cruise, irmão? Esse é o Tom Cruise Lutz, LTZ. Tom Cruise Lutz. Tom Cruise Lutz. É isso aí. Esse é o Tom Cruise. E aí a gente pode falar do Cruise, ele é um hatchback médio? É um hatchback médio, estamos montando 1.4, 150 cavalos. Esse 1.4 é basicamente, aquele 1.4 do Corsinha 92? Ele mesmo, só que com um cabeçote melhor e com variadores de fase, de comando e todas as modernidades modernas a nível de modernidade moderna. Entendi. Cheio das modernidades. Ele é moderno. E aquele turbinho pertinho, um turbo pequenininho, pertinho ali em cima do coletor, bem colado do lado, cheio de heat shield ali, com uma coisa... Turbão. Turbão. Turbinho, né? Turbinho pequeno. É um carro que é para torque, né? Ele é para senhoras levar as crianças à escola, como a minha senhora usa para levar as crianças à escola e é... É um carro bem... Carro. É um veículo. É um veículo. É um nice appliance. É, é, é. E é isso aí. E é isso aí. Tem teto solar, tem teto solar. Tem teto solar. Tem teto solar. É hatchback. Salve os hatchbacks médios. Esse é um dos últimos. É um dos últimos. O que a gente pode falar sobre... Tem uma tela? Tem uma tela. Tem uma tela que faz aquele estudo, as coisas de tela. As coisas de tela. Tem um volante. Tem um volante. Tem um volante. Tem bancos. Que são mais ou menos. Não sei uma grande coisa, mas são bancos. Se você quiser saber mais, a gente fala bastante deles no podcast desse domingo, né? Exato. Nós elaboramos um pouco mais sobre cruze, né? Mas aqui a gente fala um pouco também do carro, da expressão de dirigir o carro da semana. O que a gente pode falar? Ele estessa, moleque. Ele estessa. Ele estessa. Ele estessa. O cara do carro do lado assustou. Assustou. O cara do carro do lado. Vamos pegar aqui de direita. E... Ele freia. Freia, mas eu preciso dar rápido pra frear. Não, 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 não. Ele freia. Freia. Nosso almoço caiu também. Ele carrega o almoço. Nossa, o almoço! Nossa! Virou do avesso! Nossa senhora! O nosso almoço virou do avesso. Mas ele carrega o nosso almoço. Ele carrega o nosso almoço. O almoço que é do Caipirão hoje. Do Caipirão. O que mais a gente pode falar? Ele freia, estessa. Ele acelera. Ele acelera. Tem um certo delay aí, né? Um belo delay. É. Mas ele acelera. Ele é aquele powertrain hoje em dia que está virando genérico. Eu acho que essas empresas iam desistir que adotaram ele. Comprar pronto tudo. Alguém nem vai fazer um ponto um. Não precisa todo mundo de novo. Fazer igual. A mesma merda. Tudo igual. E um ponto quatro turbo, né? Aqui não pode virar? Pode, pode virar. Pode virar? Não pode, mas você vai virar. Tá bom. Seu Waldo, foi o mal que falou. Não é que não pode. Aqui podia até ontem. Não sei o que tá vendo. Vamos ver. Mas aí. É. Então ele acelera. E ele pede gasolina. Ele está pedindo gasolina? Ih, cara. Será que vou ter que pôr gasolina? Bom, mas vamos aqui a direita? Vamos lá. Então acho que é isso aí. É isso aqui. Não tem muito mais pra falar isso. Vamos torcer pra ver se dessa vez a gente consegue gravar a tomada externa com som, né? É, vamos ver. Porque a gente até agora fracassou nisso. Porque aqui dentro... Vamos levar o nosso amigo aqui. Vamos, vamos levar o gravador, João. A Merkin. Don't worry. Don't worry. A Merkin. Como é que você falou? Não se aflija num tema. Com a Merkin não há problema. Isso. Isso era... Isso era do... Acho que do Leão da Montanha. Algum desenho falava isso aí. Eu vou lembrar qual que era numa hora. É... Beleza. Pessoal, assistam ao show do Mauro e do Muradio no YouTube no próximo domingo. É isso aí. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.